João, dá os óculos. João, dá os óculos. João, dá os óculos. Tchau. Agora. Três Fs, hein? É, mas eu não me lembro as notas. Vamos! Eu sei que nem as notas. Ela é bonita. Uma tal de balsa lenta do Barroso Neto. Linda, linda, linda. Barroso Neto, né? Não conheço, não. Linda. Conhece o senhor que você tocou? Não, nunca. Tocou? Tocou tudo que eu toquei. Tem, tem, é... A, B, A. Tem essa exposição. Depois tem uma parte assim com o cromático. Você tem que fazer brasileiro. É um brasileiro bonito, mas... Onde tem uma parte mais... Tem, né? Tchau! Obrigado.